Confira agora o estoque da Auto M Veículos, tem cada oferta incrível, é multimarcas, né Max? Todas as marcas e modelos em um só lugar, pode vir pra cá, eu garanto o melhor negócio do mercado em 0km semi-novo. Você tá vendo o que ele tá falando isso? Eu vou te mostrar porquê. Olha o que ele tem à pronta entrega. Kwid Intense, exclusividade 2020, pequena entrada, 48 parcelas de R$ 8,99. Você compra seu Kwid Zero aqui na Auto M, compra também Ford. Ford K 1.0 completinho, sem entrada, 48 parcelas de R$ 1.298. Mais uma opção de carro zero. Agora, eu quero uma raridade no 2010. É esse, é esse. Impecável, Vecta GTX 2010, pequena entrada, 48 parcelas de R$ 7,99. Tá muito bonito. Ao lado tem um Prisma. Prisma, carro bacana pro aplicativo aí, pequena entrada, 48 parcelas de R$ 8,99. Venha fazer a simulação, você vai ver que pode pagar, é tranquilo. Tem o Siena também. Imperdível, Yuri. Uma condição sem entrada, 48 parcelas de R$ 6,99. E passeando no CVT, Audi, Mercedes, Honda. Ó, tem uma oferta do Volkswagen agora que você vai fechar negócio. Fox Highline, top de linha automático, apenas R$ 39.990. O carro é impecável na garantia de fábrica. Tem também Mini Cooper agora, vamos fechar num Jeep, vai? Vamos fechar, super oferta. Jeep Compass Longitude com kit premium, apenas R$ 117.990. Pronto, então esse final de semana fala o endereço. Avenida Jornalista Roberto Marinho, número 1111. Ligue. R$ 50,90, R$ 30,70. Vai comprar seu carro aonde, aonde? Auto M veículo. Vem pra cá. Vem pra cá.